A bancária Juliana deu à luz aos gêmeos Felipe e Lucas há seis meses e ela diz que a possibilidade de ficar perto dos meninos sem deixar de receber a renda é fundamental para o desenvolvimento dos pequenos. A neurociência já fala muito que a primeira infância é imprescindível para um indivíduo, um adulto pleno com suas potencialidades. Então ter tempo, ter essa energia para dar para essas crianças nesse primeiro momento é essencial. E o INSS simplificou procedimentos para concessão do benefício em algumas situações. Agora no caso de empregadas domésticas, contribuintes individuais como os microempreendedores individuais e contribuintes facultativos, caso de donas de casa ou estudantes, por exemplo, o processo de concessão do salário maternidade terá início automático após o registro de nascimento do bebê ter sido feito num cartório. Nesses casos, o processo deverá ter início assim que o cartório enviar os dados para o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil e o processamento deve ser feito em 48 horas. Depois desse prazo, a segurada pode conferir se o processo foi realizado ligando para a central de atendimento no número 135 ou agendando o atendimento pelo portal Meu INSS. Após o registro do nascimento no cartório, se a gente conseguir processar dentro de 48 horas, quando ela entrar em contato com a nossa central 135, ela vai poder já ter acesso a essa informação. Caso não tenha ocorrido o processamento automático do benefício, caberá a ela solicitar o requerimento naquele momento. Nada muda para as mulheres empregadas que devem informar ao empregador a gravidez e o parto. O salário maternidade é assegurado por 120 dias, mas pode chegar a 180 dias caso o empregador faça parte do programa Empresa Cidadã. O representante do INSS explica outros casos em que há direito ao pagamento do benefício. O salário maternidade é um benefício voltado tanto para o fato gerador parto, como também para a adoção e para o natimorto. É o caso da Maria Elineuda, mãe do Elias, de um ano e dez meses. Ela estava desempregada quando teve o filho e não sabia que tinha direito ao salário maternidade. Segundo ela, a cobertura do INSS foi providencial. Com esse valor que a gente conseguiu receber, foi muito bom, porque ajudou muito tanto no que ainda faltava para o enxoval, quanto com o que ainda a gente vai gastar com ele.